Então, mais uma aulinha aqui de física, hoje vamos falar sobre a parte do movimento vertical, movimento vertical no vácuo, né? Tanto queda livre, como aquele que você lança de baixo para cima, ok? Considerando aí, sem a resistência do ar, neste momento, beleza? Então, movimento vertical no vácuo. Sim, antes, lembrando aí, nosso WhatsApp, 99820967, tá aí, 99820967, é o 84, né, que é Rio Grande do Norte, 84, 99820967, você manda um oi aí, eu mando o meu cartão digital do professor Luiz Carlos Noronha, você aperta e com um toque, você cai lá em mais de mil aulas gratuitas, ok? Para Enem, para concurso física, química, português, matemática, básica, tudo que você quiser. Vou ficar pequenininho aí, nós vamos começar aí, essa parte de movimento vertical no vácuo, ok? Então, vamos olhar. Bom, então, movimento vertical no vácuo, né? Como eu disse, vou lançar verticalmente para cima ou soltar verticalmente, ok? Dizem que por volta de 1590, Galileu Galilei subiu ao alto da torre de Pisa e de lá abandonou simultaneamente duas pequenas esferas com massas diferentes. Elas chegaram juntas ao solo, mesmo sendo massa diferente, ou a mais pesada, ou do menor, elas chegaram junto ao solo. Galileu concluiu, então, que elas foram igualmente aceleradas, partindo de zero, igualmente aceleradas e a aceleração vai mudando a velocidade proporcionalmente e uniformemente. No final do século XVI, portanto, o homem percebeu, através de Galileu, que todo o corpo abandonado em queda livre, desprezando a resistência do ar, cai com aceleração aproximadamente constante, desprezando variações na altitude e outros efeitos. Quando próximo na superfície da Terra. Essa aceleração foi chamada de aceleração da gravidade, representada por G. Seu valor, uma latitude 45 graus, vale 9,8, a gente usa muito 10, né? Tá certo? Então, se eu solto um caminhão e uma bola de boliche, os dois chegam junto ao solo, se eu solto da mesma altura, tá? E abandono a velocidade inicial zero, tá? Lembrando que, lógico, se eu botar uma folha de papel, vai demorar, porque tem a resistência do ar. Mas, desprezando o ar, no vácuo, que cai muito em concurso, lançamento no vácuo sem o ar. Todos os corpos lançados da mesma altura, abandonados, né? Ou seja, a velocidade inicial zero, independente de sua massa, chegam junto ao solo, ok? Bom, a gente citou aí Galileu, porque foi um dos grandes cientistas que trabalhou muito com esse movimento, né? Se a historinha aí é verdadeira ou não. Mas fica aí o nome de Galileu Galileu, que muito contribuiu aí com o estudo, com o avanço aí da ciência. Galileu Galileu nasceu em Pisa, né? Em 1564, em 1662, quando já existia na Itália uma carregada, a atmosfera de perseguição cultural, iniciada por o Urbano VIII, Galileu publicou uma obra confirmando a teoria de Copérnico, Copérnico, né? Tinha dito que os planetas giravam ao redor do solo, ok? Galileu reforçou isso daí, que não girava em torno da Terra, né? Como pensava a teoria de Aristóteles, depois o modelo de Pitólo Meio, a Terra, o geocentrismo, a Terra no centro do universo, né? Isso a gente vai ver direitinho em astronomia. Mas o Urbano era muito amigo de Galileu, o Galileu era muito católico, e o Urbano, quem for aí fazer um aprofundamento, vai ver que o Urbano contribuiu muito com Galileu, né? E Galileu, assim, pôde contribuir com a ciência, mas sem tanto transtorno. E também o próprio Galileu, às vezes, se exaltava um pouco, dizia que só ele foi dado o poder de ver tudo, né? Então, tem muitas coisas aí, mas eram grandes amigos e, de uma forma ou de outra, o Urbano, que se você for lá direitinho, ele ajudou essa parte de Galileu. Bom, mas vamos embora. Eu tenho até um livro, né? Nosso livro aqui, professor Luiz Carlos, eu falo bem melhor sobre isso daí e sobre o modelo do universo, geocentrismo, geocentrismo, né? Os modelos do universo através dos tempos, do geocentrismo da Grécia Antiga, o universo inflacionário da física moderna. Professor Luiz Carlos, Noronha, ok? Tem aí na livraria do Natal Shopping, tem aí nas bancas nordestão. Então, só pedir aí também pelo nosso zap. Então, vamos para frente aí. Vamos falar sobre a queda do movimento vertical. Queda livre dos corpos. Todo corpo em movimento vertical para baixo tem aceleração constante. Então, ele é como se fosse um carro acelerado e parado ali com a mesma aceleração. Então, ele vai variando a velocidade uniformemente. Então, o corpo caindo, ele tem uma aceleração que vale 9,8, que lá em gravitação a gente vai ver que depende da massa do planeta como é que se calcula esse gzinho, tá certo? Vamos voltar aqui. Queda livre dos corpos. Todo corpo em movimento vertical para baixo tem aceleração constante igual à aceleração da gravidade. O que percebemos então é que a queda livre trata-se de um movimento uniformemente variado na vertical com aceleração igual a g. Ou seja, o a é igual a g. Então, quando eu solto um corpo aqui, ele está no MRUV em linha reta e variando a velocidade, mas uniformemente porque a aceleração é sempre a mesma 9,8 que a gente vai arredondar para 10, tá? Então, isso é um MRUV. Se é um MRUV, né? A gente pode usar as mesmas equações do solvetão, do V igual a VO mais a T, que a gente vai ver aqui. Equacionamento, né? Queda livre. A gente disse que queda livre, quando solta, abandona o móvel, a velocidade inicial zero, né? Então, abandonou, soltou o móvel. Quando se está isso em queda livre, a velocidade inicial a zero, né? E lançamento vertical para baixo, a gente disse quando tem uma velocidade diferente. Mas isso aí é só conceitozinho, né? A gente não vai se preocupar muito com isso. O que a gente tem que saber é que em queda livre, o lançamento vertical para baixo, se o G é constante, a desprezação do ar, a gente pode tratar isso como se fosse um MRUV, tá? Que, na verdade, um MRUV é a desprezação do vento, né? É porque não é necessário falar toda hora, porque existe a força de resistência, principalmente quando é um ônibus, um móvel com alta velocidade, ok? Então, a gente considera um ponto material desprezando aí essa resistência do ar. Então, vamos lá, equacionamento. Tá aí, eu botei a figura aí, ó, um móvel caindo aí, já com a velocidade inicial VO, tá? E ele sempre, o G é sempre vertical e para baixo, é uma grandeza vetorial, aceleração. E, neste caso, na aceleração da gravidade, não importa se ele está subindo ou descendo, o G é sempre vertical e para baixo. E ele vai aumentando aí o seu espaço, ok? Para as equações horárias do MRUV, tem, então, a gente tem V igual a VO mais AT, a mesma equação. Só que o A vai ser sempre 10, então, você coloca 10T ou GT, né? Tá certo? 10, eu estou dizendo que a gente usa 9,8, é a redonda para 10. A do solvetão, S vai ser OVOT mais AT2 sobre 2, só que no lugar de A eu coloco 10. 10 dividido por 2 dá 5, então, ou fica 5T2 ou G sobre 2T2, ok? Se G, mais uma vez, é o A, a aceleração da gravidade, está caindo ou subindo, sem a resistência do A. E se G, a gente usa como sendo 9,8 ou 10. E a de Torrice LV, 2 ao quadrado, igual a vezes a 2 mais 2G, delta H. É o tempo de queda, alguns gostam de usar essa equação, mas nós vamos ver que não é necessário. Basta usar o raciocínio, como a gente vai fazer agora o exercício, usando essas equações, ok? Mas o tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Quem gosta de memorizar, né? O tempo de queda é 2 raiz quadrada de 2H sobre G. Vamos fazer exercício usando essas equações, hein? Um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Então, ele foi abandonado, a velocidade inicial é 0 e não tem a resistência do A. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o solo, o chão, calcule a altura desse prédio. Considera a aceleração da gravidade, o G, vezes 9,8, considera sendo 10. Então, estou no movimento vertical. Um objeto foi abandonado do alto de um prédio, tá? E se foi abandonado, a velocidade é 0, né? Abandonado, solto, toda vez que vem anunciado. Um móvel foi abandonado, foi solto. Você considera a velocidade inicial como sendo 0, ok? Então, vamos lá resolver. Tá aí, ó. Qual é a equação que eu tenho? Eu sei que é um MRUV. Sou V tão, né? S é igual a CO mais VOT mais 1 meio de AT2 sobre 2. Então, eu quero saber a altura do prédio, né? Tá certo? Vou considerar o que ele caiu, né? Então, eu vou considerar que ele partiu da altura 0 e foi crescendo a altura. Lá no final, eu vou saber quantos metros deu. A velocidade inicial é 0, tá? Porque ele foi abandonado. Então, não tem velocidade inicial. O tempo foi 3 segundos. Perdão, botei aqui 2, mas é 3, mas vai ficar por 0. Tá tudo 0, né? Mais 1 meio de A. A aceleração, como está caindo, é G, né? E o tempo foi 3 ao quadrado. Então, aqui tá tudo 0, né? Aí fica 0 dá 0, vezes 3 dá 0. 1 meio, no lugar de G eu vou botar quanto? Então, aqui vai ficar 10 vezes 9 dá 90. Então, 90 vezes 1 dá 90, dividido por 2 dá 45 metros. Então, esse prédio tem 45 metros. Depois, você pode assistir essa aula, voltar e ver de novo essas continhas ou por onde fazer. A única coisa aqui, que a gente tem que lembrar, é que se ele tá no movimento vertical, no lugar de S eu vou botar a altura e no lugar de A eu vou botar G. Então, a altura vai ser 0, a altura inicial. V O é 0, porque ele foi abandonado. O tempo ele deu 3 segundos. Então, 0 vezes 3 dá 0, né? 0, 0. Aí fica 1 meio, 1 meio. No lugar de G eu botei 10, porque ele mandou 10. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. Então, 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2, a altura do edifício é 45 metros, ok? Só pra lembrar aquelas equações básicas, tá? Vamos fazer mais um exercíciozinho aí, um exemplo. Um garoto, na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito. Deixa cair, soltou, abandonou o biscoito, a velocidade inicial é 0. Quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar, então é queda livre, né? E adotando G igual a 10, determina o tempo gasto pelo corpo para chegar ao término, pelo biscoito, né? No caso. O corpo seria o biscoito. Então, vamos lá. Eu, o corpo, já fiquei preocupado com o menino. Opções de ponteiro. Então, vamos lá. Um garoto, na sacada, né? Do seu apartamento, a 20 metros de altura, deixou cair um biscoito, um corpo. Quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar, adotando o G igual a 10, em vez de 9,8, determina o tempo gasto pelo biscoito, pelo corpo, para chegar ao sono. Pronto. Qual é a questão que eu tenho? Solvetão, né? Se ele está caindo, ele é acelerado. Não pode ser S igual a SO mais VT, a fórmula do solvetão, que ali é movimento uniforme. Movimento uniforme, a velocidade é a mesma, então não tem acelerador. Quando ele está caindo, ele vai aumentando a velocidade. Então, tem um acelerador, que é sempre G igual a 9,8. Ok? Então, coloca a fórmula do solvetão, que tem aceleração. S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. No lugar de S é a altura, né? Tanto faz. S, S na horizontal, na altura eu uso H, a altura, mas poderia ser S. O espaço inicial, 0. VO, ele saiu lá de 0, vai andar o prédio todo, né? Começo lá em cima, 0. Velocidade inicial, 0, que ele foi abandonado, né? Ok? E ele quer o tempo, né? Aqui não tem nada a ver, eu quero o tempo. Mas 0 vezes T vai dar T. Não sei onde saiu esses dois, acho que foi da outra. Mais 1 meio de G, que é 10, e o tempo que eu estou querendo. Então, a altura do edifício é 20 metros. Está aqui, ó. Um garoto dá essa casa do seu apartamento de 20 metros. Então, eu vou... No lugar de S, né? S vai ser o homem VOT mais AT2, eu coloco H. No lugar de H, eu coloco a altura do prédio, 20. A altura inicial é 0, a velocidade inicial é 0. Então, V, ó, vê se qualquer coisa vai dar 0. Então, aqui dá 0, né? Está aqui embaixo o 0. Ok? Aí vai ficar 1 meio de 10, porque G é 10, T é 2. 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Aí o 5 passa dividindo. Então, fica 20 dividido por 5, igual a T2. 20 dividido por 5 dá 4. Então, T vai ser raiz de 4. Perdão, né? Raiz de 4. Então, a raiz de 4 vai dar quanto? 2 segundos. Ok? T ao quadrado, bem dividido por 5, é 4. Então, T vai ser raiz de 4. A raiz de 4 dá 2. Ok? Então, apagando aqui. Ele deu a altura do prédio. Então, ele deu o S, né? No lugar do S eu vou colocar 20, né? O S inicial é 0. Ele partiu de 0. V 0 é 0, que foi abandonado. Então, vai ficar só o quê? 1 meio de A T2 sobre 2. Então, vai ficar 20 igual a quem? A 1 meio de A T2 sobre 2. Só que ele está caindo. O A vale G, G é 10. Então, 1 meio de 10 T2. 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, fica 20 igual a 5 T2. O 5 passa dividindo. O 20 dividido por 5 dá 4. Só que é T ao quadrado. Então, vai para o outro lado, raiz. Raiz de 4 dá quanta resposta? 2 segundos. Ok? Perdoe aí pela raiz que esqueceu. Aí, não corre-corre a gente fazendo aula aqui ou ali, né? Beleza. Mas, é bom que a gente fique até mais atento para não esquecer essa besteira. Às vezes, a gente acha lá 4, já vê lá no concurso 4 ou no teste ou no Enem e já marca 4. Para a raiz de 4. Temos o quê aqui? Sim, vamos fazer mais exercícios. Depois, a gente continua. Um corpo de massa igual a 7 quilogramas é solta do alto de um prédio, cuja altura é 20 metros. Então, agora ele deu a altura do prédio. Calcula a velocidade desse corpo quando ele atingir o chão, considerando a aceleração da gravidade 10 metros segundo ao quadrado. Então, em vez de 9,8, nós vamos usar 10. Então, agora ele quer a velocidade. Então, eu vou usar a equação da velocidade. Como ele não deu o tempo, deu a altura, eu vou usar a torre Shelly, né? Tá certo? Então, a velocidade ao quadrado, que vai chegar no chão, é a inicial, que ele foi abandonado, é zero. Mais 2g delta H, né? 2a delta S, né? Lá no MRU. Então, g vale 10 e a altura, ele disse que era 20. Então, a velocidade que ele vai chegar no solo vai ser quem? Ele partiu de zero, mais 2 vezes g, que é 10, vezes a altura, que é 20. Vai dar 400. Então, v vai dar raiz de 400. O raiz de 400 dá quanto? 20 metros por segundo. Então, teria que usar a torre Shelly, já que ele não deu o tempo. E, lógico, impressionante que a massa é 7 kg. Tanto faz se a massa fosse 7 kg, 3 kg, 7.000 kg, 500 kg. Ele chegaria com a mesma velocidade e no mesmo tempo, porque a massa não influencia se você despreza o ar, a resistência do ar. Ou seja, se está no vácuo, ok? Ou, como a gente chama, em queda livre. Beleza? Então, aqui, pessoal, é só lembrar a equação. Lembra? Torre Shelly, V ao quadrado, igual a V, zero ao quadrado, mais 2a delta S. Só que aqui o A é G, a aceleração representa por G, você pode deixar A. Lembrando que é 9,8 ou 10. E delta S você pode deixar, a altura é 20. Então, no lugar de delta S você bota 20, ou no lugar de delta H, põe 20. Então, a equação de Torre Shelly, ou seja, você usa MRUV, usa no lançamento vertical. Agora vamos ver o lançamento vertical para cima, ok? Um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima e desprezando-se a resistência do ar, passa por duas etapas. Então, lançando um lápis aqui para cima, tá? Passa por duas etapas. Primeira etapa, durante a subida, o movimento é retardado. Então, durante a subida, eu lanço com a velocidade VO, ele vai diminuindo a sua velocidade até parar. Então, ele é retardado e depois desce, tá? Então, primeira etapa, durante a subida, o movimento é retardado. O módulo da velocidade inicial vai diminuindo até chegar a zero, quando o corpo atinge a sua altura máxima. Então, quando ele atingir a altura máxima, ele para e muda o sentido, tá? Então, para mudar o sentido, é lá na altura máxima. Logo no ponto de altura máxima, a velocidade é zero. Então, esse corpo, eu lanço aqui, ele para. Lembrando que lá na altura máxima, a velocidade é quanto? Zero. E a aceleração vai ser quanto? Se você pensou zero, eu errou. Porque se o 1 e 2 fosse zero, ele ia ficar parado. A força peso continua atuando nele. Se ele tem massa, a aceleração continua. Lá a aceleração é 9,8 também. Porque se ele está no ar, a gente viu, por exemplo, a resistência do ar, né? Se ele está aqui no espaço, no ar, como a gente diz, né? No espaço aqui, ele vai ter aceleração sempre constante em 9,8. A velocidade é que é zero, ok? Então, no ponto de altura máxima, a velocidade é zero e a aceleração continua na gravidade em 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo ao quadrado. A segunda etapa, a segunda etapa, deixa eu só pegar aqui. A segunda etapa, durante a descida, o movimento é acelerado. Ele para e começa a descer, é acelerado. Nessa situação, o módulo da velocidade vai aumentando e o g é sempre o mesmo, 9,8. O tempo todo e sempre vertical e para baixo. Então, está aí, o menino sacudiu a bolinha aí, verticalmente, ele sobe, para e começa a descer. Então, na altura máxima, a velocidade é zero. Ponto mais alto, eu tenho aqui, no ponto mais alto, a velocidade é quanto? Zero. Ok? No ponto mais alto, a velocidade é zero. Sim, aí vamos ver as equações, né? Ó, lembre-se aqui, ó, tanto faz se ele está subindo ou está descendo, ó, a aceleração é sempre vertical e para baixo e sempre 9,8. Não vai pensar que lá em cima, porque ele para, não tem aceleração. Se não tiver aceleração, eu jogava um lápis aqui, não tinha força para ele levar nem aceleração. Quando ele parasse lá, ele ficava parado. Os objetos já estavam tudo aqui no ar. Ok? Então, está aí a altura inicial, né? Eu lancei para cima, tem que ter agora uma certa velocidade. Quando eu solto, podia ser sem velocidade, ou pode ser de cima para baixo lançando com velocidade, mas de baixo para cima vai ter sempre esse VO, essa velocidade inicial, VO. Então, ele vai, o HO, ele vai subindo, tá? Eu digo aqui, durante o trajeto, a aceleração é menos G, só no sentido que eu botei a velocidade como sendo VO, só para ser retardado, tem que ter sinais contrários. E as equações são as mesmas, né? Quando estiver subindo, a única coisa é que eu vou botar um sinal de menos para ele ser retardado, tá certo? Já que eu estou considerando a velocidade positiva. No ponto mais alto, a velocidade é zero, na altura máxima, a gente já viu. E com isso, determinamos o tempo de subida. Aí, ele vem aqui, ó. Para a altura máxima, existe também essa fórmula V2 sobre 2G. Quem quiser calcular a fórmula de altura máxima, nós vamos fazer já exercício, mas pelo raciocínio, mas você quiser só, a velocidade final é zero, na altura máxima, que ele para. Eu tenho a velocidade inicial, a aceleração vale G e vou achar a altura máxima que dá essa formulazinha, V0 ao quadrado sobre 2G. Quem quiser memorizar, melhor ainda, mas não se faz necessário. Vamos falar aqui sobre as propriedades do lançamento vertical para cima. A propriedade que eu coloquei aqui, para a gente ir absorvendo o milhão, ok? Já já no exercício, a gente fixa também bem. Primeira propriedade, um corpo, quando lançado verticalmente para cima, passa duas vezes por mesmo ponto, uma vez subindo e outra vez descendo, tá? Pode demonstrar que ele passa por essa posição com a mesma velocidade, ou seja, se eu lancei esse lápis aqui, quando ele passar aqui por esse meu dedo, se ele passar com 20, na volta ele vai passar com 20 também, ok? Beleza? Como é sentido contrário, a gente considera uma mais, a outra menos, ok? Mas elas são iguais em módulo, o que vale é um módulo. Segunda propriedade, a contar do ponto de lançamento, o intervalo que o corpo gasta para subir, se ele gastou 3 segundos para subir, é o mesmo que ele vai gastar para descer, também gasta 3 segundos. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, ok? Ou seja, se ele percorre um certo trajeto, a B, durante a subida e leva para isso um tempo de subida, na descida ele terá o mesmo tempo, tá aí ó, tempo de subida igual ao tempo de descida. Até botei aqui um desenhozinho, ele lançou com 30 metros, nesse ponto subindo em 1 segundo ele passou com 20, depois em 10 segundos ele passou, em 2 segundos ele passou com 10, aí lá parou, velocidade zero, aí veio descendo, com 4 segundos 10, com 5 segundos 20, com 6 segundos 30 e assim foi simbora, ok? Demonstração das propriedades, né, velocidade de subida é igual a velocidade de descida, é só aplicar aí a propriedadezinha, mas você baixa memorizar isso daí, tá certo? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, a aceleração é a mesma, é só na subida e na descida, você vai ver que é a mesma fórmula, as mesmas equações, então dá a mesma aceleração, regra de calendário, para qualquer movimento uniforme variado, com velocidade igual a zero, os espaços percorridos em intervalos de tempos iguais são proporcionais a D, 3D e 5D, o que é isso? Só para lembrar, né, que se no primeiro e segundo ele andou 5 metros, no segundo e segundo ele vai andar 3 vezes 5 metros, 3 vezes 5 metros, 15 metros, tá certo? No próximo segundo ele vai andar 5 vezes 3 metros, tá? Então, já vai dar uma outra atividade, né? Então, se ele andou aqui 5 metros, ele vai andar 3 vezes 15, ele vai andar o quê? 45 metros, se ele andou 15 metros, 3 vezes 15, 45, ok? Aqui, nesse outro segundo, ele já vai andar 5 vezes 15 metros, então ele vai sempre aumentando de D, 3D, 5D, como eu botei aqui, ó, e assim vai. São proporcionais. E tá aí o gráfico mostrando isso aí, eu só mostrei aí para vocês, que esse gráfico aí você pode calcular a área que vai dar o espaço, que toda vez que eu tenho velocidade no eixo e tempo no eixo, você calculando aqui essa área, você vai achar o espaço D. Então, nesse primeiro o espaço é D, nesse outro vai ser o quê? 3D, nesse daqui, ó, 3D, né, tá? E o outro 5D, e assim vai. Vamos fazer exercício aí, sobre movimento vertical, depois você assiste essa aula novamente, devagarinho, né, com isso, repeta, tira a dúvida, qualquer coisa, vai lá no meu zap e pergunta a mim, o zap aí, vocês, é muito conhecido o meu zap aqui, professor Luiz Carlos Noronha, né, e tem nosso e-mail, que hoje o povo usa menos, prof, de professor, prof, luizcarlos, é, arroba e arro, ponto com, ponto com, ponto BR, prof, de professor, PFOF, tudo junto, Luiz com S, prof, luizcarlos, arroba e arro, ponto com, ponto BR, ou do nosso zap, que eu já botei aí, vocês podem assistir aí no início da aula, tem a tela lá, e você anota. Uma questão da pouquizinha aí do rio, uma bola lançada verticalmente para cima, podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória, então a gente já viu, o ponto mais alto, se eu lanço esse lápis, ele vai parar, então a velocidade é zero, e ele desce, ele desce, que a aceleração continua, então ele vai ter velocidade zero, e continua tendo aceleração, a aceleração é sempre vertical e para baixo. Então, letra A, a velocidade da bola é máxima? Não, ela vai parar, é zero. Letra B, a velocidade da bola é máxima? Não. Letra C, a velocidade da bola é nula? É, no ponto mais alto é. E a aceleração da bola é nula? É. Não, a aceleração é sempre a mesma, então correta a letra D. A velocidade da bola é nula, e a aceleração da bola é vertical e para baixo, vertical e para baixo. Ok? Desprezando o A, será 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, voltando aqui à questão, para finalizar, uma bola é lançada verticalmente para cima, podemos dizer que no ponto mais alto, no ponto mais alto a velocidade é zero, que ela vai parar e vai descer, muda de sentido, toda vez que muda de sentido ele tem que ter velocidade final zero. E a aceleração da bola é vertical e para baixo o tempo todo. Se eu jogo esse lápis, se ele passa pelo ponto A subindo, a aceleração é para baixo. Se ele passa pelo ponto A descendo, a aceleração continua para baixo. O sentido que vai mudar a velocidade, quando passa subindo a velocidade está para lá, quando passa descendo o sentido é para baixo. Mas a aceleração é sempre o mesmo. Não interessa em todos os pontos, a aceleração ou a força peso é sempre para cima. Se eu jogo um lápis, quando ele passa por esse ponto A aqui subindo, a força peso é para baixo. Quando ele desce e passa por esse ponto A descendo, a força peso é sempre para baixo. Então, a força peso e a aceleração é sempre vertical e para baixo. Quando ele paga lá em cima, a força peso continua para baixo e a aceleração continua para baixo também. Não se andula, só se andula lá em cima a velocidade. Então, a velocidade da bola é nula e a aceleração da bola é vertical e para baixo. Importante isso. Assista aí novamente a aula do professor Luiz Carlos. Vou botar lá gravado lá no Facebook, né? Está ao vivo. E depois eu vou deixar também no nosso blog do professor Luiz Carlos em Noronha, está certo? Ou você assiste aí no início da aula, volta aí, tem o nosso cartão. Você pede no nosso WhatsApp, no nosso WhatsApp, que eu mando o meu cartão virtual e com um toque você cai nessas aulas todas. Vamos fazer mais um exercício. Agora um pouco... Um cálculozinho, né? É bem simples. Um objeto é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10, então em vez de 9,8 ele mandou 10, e desprezando a resistência do ar, determina o tempo que o objeto leva para voltar à base do qual foi lançado. Vamos primeiro fazer esse problema sem nem usar cálculo, só usando a física, o que você aprendeu sobre a aceleração. O que é que a aceleração faz? Varia a velocidade. Então o que significa, por exemplo, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Preste bem atenção nessa informação que eu estou lhe dando. Isso vai construindo o seu entendimento da física. Uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa que a cada 1 segundo a velocidade muda a 3. Então se ele era 0, daqui a 1 segundo a velocidade é 3, daqui a 2 segundos a velocidade é 6, daqui a mais outro segundo, perdão. Se a velocidade era 0 e a aceleração é 3, daqui a 1 segundo a velocidade vai ser 3, mais 1 segundo vai ser 6, mais 1 segundo a velocidade vai ser 9, tá certo? Então a aceleração diz de quanto a velocidade varia, ou para mais ou para menos. Se estiver acelerando vai aumentando de 3 em 3, se estiver freando vai diminuindo de 3 em 3. E quanto é a nossa aceleração da gravidade? Em 10. Ora, se eu lanço esse lápis com 30, daqui a 1 segundo, o que é que essa aceleração 9,8, 10 faz? Diminui a velocidade em 10. Se eu lancei com 30, daqui a 1 segundo é 20. Mais 1 segundo é 10, no segundo segundo. Mais 1 segundo é 0, então ele levou 3 segundos para subir. Porque a aceleração não é 9,8, não é 10. Então se eu lancei com 30, a cada segundo vai diminuindo 10. Então ele vai levar 3 segundos. Se eu lanço com 40, vai levar 4 segundos. Porque 40 diminui de 10 dá 30, diminui de 10 dá 20, diminui de 10 dá 10, diminui de 10 dá 7. Então 40 vai levar 4 segundos. Então se eu lancei com 30 metros e a aceleração da gravidade é 10, significa que a cada segundo vai diminuindo 10. Então se eu lancei com 30 para chegar em 0, diminuindo 10, 20, 10, 0, 3 segundos. Se eu lançasse com 77 segundos. Então olha a questão aí. Se eu lancei com 30 metros, ele vai demorar 3 para subir e 3 para descer. Então a resposta vai ser 6 segundos. Eu botei aqui, 3 para descer, 3 para subir, mais 3 para descer. Mas a gente vai fazer com fórmula. Mas você não precisa usar fórmula. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 30 metros por segundo. Considerando G igual a 10, desprezando a resistência do ar, determina o tempo que o objeto leva a volta. Então qual é a fórmula? Usa uma daquelas fórmulas, V igual a VO mais AT. A velocidade final, o tempo de subida, eu calculando. Na subida, no ponto máximo, a velocidade é 0. Ele lançou com 30. A aceleração V igual a VO mais AT. A aceleração é 10, 9,8. Está menos 10, passa para cá, mais 10, T. O 10 passa dividindo, 30 dividido por 10, 3 segundos. Ora, se ele demorou 3 segundos para subir, a gente viu pelas propriedades do movimento vertical, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele demorou 3 para subir, vai demorar 3 para descer. Então o tempo que eu lançar nesse lápis com 30 metros por segundo, para ele voltar, vai ser 6 segundos. 3 mais 3, 6 segundos, como eu falei para vocês. Ok? Então você pode usar uma das equações. Lembrando que o movimento vertical é V igual a VO mais AT. Só que o A vale G, que vale 10, ou seja, 9,8. Beleza? Então, repetindo. Ele lançou com 10, velocidade inicial 10. A fórmula é essa, subindo é VO, a gente usa menos, V igual a VO menos GT. G é 10, que o movimento é retardado, está freando. Então, menos 10T vem para cá, mais 10T, o 10 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 10, 3 segundos. Se ele demorou 3 segundos para subir, demora 3 para descer, vai dar 6 segundos. O tempo que esse corpo permanece no ar. Se ele tivesse pedido só o tempo de subida, seria 3 segundos. Ou só o tempo de descida, seria 3 segundos. Ok? Bom, então pessoal, nós vimos aí um pouquinho aí de movimento vertical. Nós vamos parar agora um pouquinho. Mas vocês, nós teremos aulas de exercício, tem outras aulas também aí que vocês podem olhar aí no blog. Tá certo? Eu vou só... Ficar aqui um pouquinho maior. Hoje a gente viu essa parte aí de lançamento vertical, né? Só exercício para fixar. É uma coisa bem direta, mas para você entender mais aí a física. Tá certo? Você pode exercitar depois aí e voltar essa aula e assistir melhor. E depois aí vai ter a aula de exercício e ir lá no nosso blog, ó. Tem o nosso blog, o professor Luiz Carlos Noronha, né? Domingo a gente tem aula de 10 horas da manhã. 99820967. Eu mando o cartão digital e você recebe todas essas aulas. Ok? Beleza? E eu ponho no zap, coloco no grupo, né? Do WhatsApp, da turma. Mas se você quiser receber o cartão virtual, você pede pelo 84, né? Que é o Rio Grande do Norte. O zap é 99820967. Eu mando aí para vocês o meu cartão virtual, o professor Luiz Carlos Noronha, que você apertando, você entra aí, cai direto lá nos canais de aula. Esquisa aí no nosso blog, tá aí embaixo, né? O blog aí, ó. www.profluizcarlos.blogspot.com Você vai lá no blog, vai na versão web, se tiver no celular. Aí vai ver que lá na cima tem várias matérias lá no blog. Lá na cima tem, no cano direito, tem mais de mil aulas, né? Comigo, né? O professor Luiz Carlos, né? A gente foi aí aluno de escola pública, do Jorge Fernandes, né? Do Polivalente, Manel Vilastra. Depois fez a edfete, fez a Ligar Barbosa também, né? Então fizemos engenharia elétrica, física, na UFRN, mestrado física, pós-graduação no ensino de matemática, de física e química, de biologia, da parte política, né? Que a gente foi vereador duas vezes aqui em Natal, mesmo sendo lá do Ampudim, né? Temos a gestão pública, temos pós-graduação também em ciência política. Então tem todas as informações aí do nosso professor. Eu aqui agradeço mais de 2 milhões e 500 mil acessos e a confiança aí na propriedade, nas nossas aulas, ok? Então tá aí o nosso cartãozinho, ó. Entra aí lá no nosso blog. São mais de mil aulas, todas as disciplinas, não só comigo, professor Luiz Carlos em Noronha, mas com alguns de um milhão dos professores aqui de Natal. E todas as disciplinas para concurso, matemática básica, redação, para Enem, todas as matérias, ok? Biologia, geografia, física, inglês, história, vão lá. Nós vamos parar por aqui. Um grande abraço aí. Fica com Deus e até a nossa próxima aula.